Esta pós-graduação, muitas pessoas querem, o conteúdo é muito bom, cara, ser enfermeiro de atenção primária, equipe de saúde da família, é assim, é muito bom, é legal você cuidar da população, trabalhar no âmbito de prevenção, de orientação para a população, é fantástico, é legal, é muito bom, mas, 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 respira, porque eu tenho muito para te falar, se você realmente quer fazer saúde, é, é, nossa, fugiu aqui, saúde da família, atenção primária, como a sua primeira pós-graduação, mas entenda o ponto, entenda o ponto, e já já, no final do vídeo, você fala assim, nossa, eu não tinha pensado por esse lado, inclusive, eu já ajudei muita gente, eu tirei muita gente do buraco, porque fez isso, ou seja, se tivesse visto o vídeo antes, não tinha feito o que fez, né, vamos lá para o vídeo, aproveitando, né, dá aquele like para a gente, comenta, seja membro desse canal, assim você, ó, ajuda bastante, siga a gente lá no Instagram, cara, tem coisa rolando lá, direto, muita coisa boa, beleza, vamos embora lá? Bom, seguinte, seguinte, primeira coisa que você tem que olhar, quando quer fazer mesmo equipe, saúde da família, estratégia da família, atenção primária, enfim, trabalhar no PSF, ESF, enfim, você tem que pensar numa coisa, onde você mora, ou onde você quer saber ir, como que é a contratação de enfermeiros que atuam na atenção primária? É concurso público? É isso mesmo que você quer? Concurso público? Que lê concurso público? É contrato? Contrato por indicação, né, prefeitura, enfim, como que é? Ok? Pensou bem, pensou bem, pensou bem aqui? Beleza, agora vamos lá. É mais fácil contratar no hospital do que na equipe, saúde da família? Depende de onde você está. Se você está num município pequeno, o município pequeno vai investir mais em atenção primária e menos em atenção terciária, que seria o hospital. E aí, você quer viver numa cidade pequena? É isso mesmo que você quer? Lá tem, sei lá, 5 equipes, saúde da família, tem, sei lá, 10 enfermeiros trabalhando, então a equipe lá é grande, sei lá, tem mais de 10, tem mais de 15, enfim, tem dois hospitais ou um hospital, uma cidade pequena, de 30 mil habitantes. É isso mesmo que você quer? Beleza. Então, saúde, equipe, saúde da família, eu acho que é uma pós-graduação interessante para você ficar ali. As cidades menores acabam demandando pacientes graves, atenção terciária, para as metrópoles, cidades grandes e capitais, certo? E aí, você tem que pensar, se você está numa cidade grande e quer muita equipe, saúde da família, a maior empregabilidade de enfermeiros nesses grandes centros serão dentro dos hospitais. Mas isso não quer dizer que não vão contratar enfermeiros de equipe, saúde da família. E aí, você tem que colocar agora na balança, se realmente você está preparado para entrar na equipe, saúde da família por contrato. Porque se for por concurso, imagina só, você vai fazer uma pós-dessa, vai colocar no seu currículo, porque fez lá, né, enfermeiro, especialize, saúde da família, blá, blá. E aí, você está esperando o concurso, o concurso não saiu, o concurso não saiu, o concurso saiu, o tempo está passando, você precisa de emprego, aí você começa a tentar emprego na área assistencial, mas você coloca que você tem pós em assistência na atenção primária. Sabe o que vai acontecer? Ninguém vai te chamar. Eu, Éder, não te chamaria. Éder, mas por que? Você é muito ruim? É, eu sou muito ruim, eu não te chamaria. Sabe por que eu não te chamaria? Porque é o seu sonho trabalhar na atenção primária. Lembra que eu falei que é muito bom a atenção primária? É legal trabalhar nessa área? Se eu te chamo para trabalhar na atenção terciária, eu estou quebrando os seus sonhos. Eu estou fazendo você uma pessoa infeliz trabalhando no hospital. Você vai ser uma pessoa frustrada, você queria a atenção primária e agora está trabalhando no hospital. Não, Éder, mas eu preciso de grana para pagar minhas contas. Pois é, o seu currículo não diz isso. O seu currículo falou que você quer atenção primária. Então, se você hoje fez atenção primária e até hoje não conseguiu emprego, e você está numa grande metrópole, numa cidade grande, enfim, o que acontece? Talvez seja o que você coloca no seu currículo que te impede de te chamar. Então, você tem que ser feliz no que você quer fazer. Então, se você quer atenção primária, fez atenção primária, e é a sua primeira escolha, você tem que pensar onde contratam mais atenção primária e não vai distribuir currículo em hospitais. Por quê? A chance de te chamar para um processo seletivo e você conseguir se sair muito bem no processo seletivo com a mente voltada para a atenção primária é difícil, porque pensa que só são dois polos, né? A atenção primária e a atenção terciária. Aqui a gente está falando de prevenção, promoção de saúde. Aqui a gente está recuperando a saúde das pessoas. Entendeu? Olha só o polo. E como é que você coloca no seu currículo que tem urgência, emergência e atenção primária? Você está gerando conflito, hein? Você é bom mesmo em atenção primária e secundária? Mesmo? Olha, será? Então, se eu estou falando isso para você, imagina quem está avaliando o seu currículo. Talvez a pessoa olhe para o seu currículo e fale, caramba, cara, eu não sei se ele é bom em urgência ou emergência ou saúde da família. E aí fica nessa dúvida e não te chama. Então, vai por mim. Se é uma cidade grande e você percebe que lá a contratação para atenção primária é por concurso, talvez esse concurso vai demorar. E quem garante que você vai passar nesse concurso de primeira? Não estou falando que você não tem capacidade, mas você tem que pensar que concurso depende de verba, a edital, banca, prova, resultado, convocação e tomar posse. Enfim, olha só o tanto de coisa. E aí, você está disposto a ficar esse tempo todo sem ganhar dinheiro, sem dinheiro, só esperando tudo isso acontecer? Você entendeu o ponto de vista? Então, este é o ponto de vista. Este é o ponto de vista, certo? O meu, no caso. Agora, ah não, Éder, cara, te entendi, legal, mas eu mesmo, eu quero tentar. Cara, tem que correr atrás dos seus sonhos, tá? Mas uma cidade grande, a atenção terciária vai ser... A corda puxa mais para a atenção terciária. Os interiores puxam mais para a atenção primária. Isso até é uma questão de lógica, se você já estudou, até porque se você gosta de atenção primária, você estudou políticas públicas mais do que quem gosta de atenção terciária. Qual que é o objetivo do SUS? Claro que atender todo mundo, blá, blá, blá. Mas qual que é o objetivo do SUS? A atenção primária, é a gente prevenir, a gente promover saúde, a gente fazer com que a população não adoeça, que a população tenha mais qualidade de vida. Então, onde tem mais hospitais grandes? Nas cidades maiores, nas capitais. Então, é só você pensar. Se você quer mesmo estratégia de saúde da família, você tem que pensar mais para o interior. Se você quer assistência, seja urgência, emergência, terapia intensiva, enfim, cara, você tem que ir para as cidades grandes. E aí começa você a fazer lógica a... Ou você vai viver no interior com assistência, com atenção primária, porque lá tem mais facilidades para você ser empregado, né? Para trabalhar no seu dia a dia. Ou você vem para a cidade grande, né? Que tem mais chances. Não estou dizendo que aqui não contrata atenção primária. Por exemplo, em Brasília, onde eu tenho uma experiência para passar para vocês, aqui não se contratam ninguém para atenção primária. Aqui é o governo do Distrito Federal, ele faz concurso. E quando ele faz concurso, você faz concurso para atenção primária ou você faz concurso para assistência, que é o GDF, né? Governo do Distrito Federal. E depois você consegue um padrinho para ir para atenção primária. Enfim, e grande parte da atenção primária tem política envolvida. E aí é outra coisa. Você tem padrinho forte nessa parte de política. E política dura quatro anos, né? Trocou a gestão se o prefeito não conseguir reeleger, né? Enfim, então estou passando para vocês, gente, visões, visões de primeiro emprego aí, tá? Então, são visões de primeiro emprego, não para a parte final. Ah, já trabalhei dez anos na cidade grande, quer voltar para o interior, quer trabalhar na atenção primária. Cara, você está no seu melhor momento, o momento certinho de ir para o interior. Já está com grana no bolso, vai para o interior, vai pescar junto com seus pacientes na sexta-feira e vai ser bem legal aí, tá bom? Bom, espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Deixa mais sugestões de vídeos aí para a gente fazer sobre qual pós você não deveria fazer como a primeira, na minha opinião.